Monsenhor, até tem a possibilidade de Papa a visita a Timor-Leste, mas bem precisa, é uma rotunha oração. A foi na gravação e o programa Aburas Vida Espiritual e a edição especial para Natal Nen, representante Santa Sé e Timor-Leste. Monsenhor Marcos Pris informa, liga o Santo Padre Nebe e a possibilidade de tomar visita a Timor-Leste. O Nebe precisa ser a rotunha oração, não é visita a referência pela realização. A possibilidade tem. Nós vamos rezar todos juntos para que esta possibilidade, eu não estou anunciando nada porque não tenho nada a anunciar, mas o jornalista perguntou sobre possibilidade, eu digo possibilidade tem e vamos rezar para que uma possibilidade com a ajuda de Deus se torne realidade. Possibilidade. Antes, nós vamos rezar para que, Monsenhor Marcos Pris anunciou visita oficial Papa Francisco Nen em Timor-Leste, mas bem que o que acontece não há de avali, também a crise da pandemia Covid-19. Equipa Cobertura, ZMN. Veja. Obrigado.